Bom dia a você! Que a bondade e a fidelidade do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus e Espírito Santo seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, em paz deitamos, levantamos e pela misericórdia do Senhor, estamos aqui juntos, ligados no amor de Cristo, para agradecermos a Deus pelo dia de hoje. Estamos vivendo, pela misericórdia do Senhor, o terceiro dia do nosso propósito de fé na oração do Pai Nosso. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a nossa fé através da oração do Pai Nosso e nós vamos ter grandes testemunhos de milagres para contar no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu peço que você venha nesse momento, junto comigo, orar a Deus o Pai Nosso. Só que antes eu peço para você estar clicando no gostei, a sua curtida ajuda muito o nosso canal. Para você que ainda não é inscrito, eu quero te convidar para estar se inscrevendo em nosso canal. Aqui abaixo tem um botão escrito inscrever-se, clique nele, depois vai aparecer aí para você o sininho de notificação. Vai na primeira opção e clica em todas as opções, porque fazendo assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações vai chegar aí para você em primeira mão. Amém? E compartilhe esse vídeo, mande para o máximo de pessoas que você puder. Eu quero pedir para cada seguidor desse canal estar conseguindo mais dois seguidores para nos acompanhar aqui todos os dias na oração do dia. E para quem não sabe, há zero horas estamos fazendo a campanha, a poderosa campanha das causas impossíveis, aqui mesmo no canal Chuviscando a Doutrina. E às 21h30 da noite tem a oração da noite para adormecer ouvindo. Para você que gosta de adormecer ouvindo orações, tem essas orações aqui no canal a partir das 21h30 da noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nesse momento com muita fé, com muita devoção, estar orando o Pai Nosso, para que nós possamos tomar posse da bênção do Deus Pai, através dessa poderosa oração, no nome do Senhor Jesus. Oração de Jesus Cristo, Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém? E graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno, te louvamos e te agradecemos, meu Deus, pelo nosso deitar, pelo levantar. Te agradecemos pelo dom da vida, pelo dia de hoje. Venha abençoando o nosso dia. Faça do nosso dia um dia feliz, um dia melhor, um dia produtivo, abençoado por ti. Que esse dia venha ser um dia recheado de boas notícias, de boas novas. Abre portas e caminhos. Seja tua bênção sobre todos os trabalhadores, sobre todos aqueles que me ouvem nesse momento de fé. Tome em tuas mãos o terceiro dia desse sacrifício, da oração no Pai Nosso. Tome em tuas mãos essa poderosa campanha do Pai Nosso. E nos conceda as tuas bênçãos ao Pai Nosso. Conceda, Senhor, as tuas bênçãos. A bênção no casamento, na família, no relacionamento, na vida financeira, profissional, no ministério, na vida espiritual. Seja tua bênção, ó Deus Pai, sobre as nossas vidas. Porque nós temos, meu Deus, depositado no Senhor a nossa crença, a nossa esperança. Meu Deus, visita os hospitais, os leitos de enfermidades. E cura, manifesta a unção da cura. Manifesta o poder da cura, porque tu és um Deus que sara. Tua palavra diz e declara que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas molestias, as nossas enfermidades e por suas pesaduras, fomos sarados. Lança por terra a leucemia, o câncer, o câncer de próstata, o câncer no pâncreas, nos rins, o câncer no pulmão. Lança por terra o caroço, o minhoma. Lança por terra a artrite, a artrose, os problemas na vida espiritual, sentimental e física. Lança por terra. Isso, meu Pai, lança por terra o Espírito que provoca a doença. Lança por terra o Espírito que provoca a enfermidade. Que ele seja vencido, derrotado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Meu Deus, manifesta o poder da luz. Manifesta o poder da luz e sara. Manifesta o poder da luz e cura e liberta e dissipa todas as trevas. Passa na frente, meu Pai, e direita os caminhos tortuosos. Despedaça os ferrulhos de ferro e as portas de bronze. E nos proporciona a vitória, meu Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Estamos nessa oportunidade na fé de Abacuque. Estamos nessa oportunidade na certeza de Abacuque. Fala conosco através da sua palavra. Abre-me a porta da palavra. Dá-me inspiração divina. Para que eu possa ser um profeta para a vida desse homem. Para que eu possa ser um profeta para a vida desta mulher, meu Deus. Deus abençoe a todos aqueles que enviam seus dízimos. As suas ofertas para a construção do templo sede. Para a clínica de recuperação. Seja a tua bênção o teu favor sobre todos. Em o nome do Senhor Jesus. Honra a fé de todos. E se compadeça de todos. Deus, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade. Aba Pai, meu Pai, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone. Muito obrigado, meu Deus, por nos ouvir. Muito obrigado por nos atender. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo de Cristo Jesus. O nosso Exua Ramaxia. Aquele que vive reina. Eu sei que o Senhor vai me usar. E pela sua bondade, amor e misericórdia. Vai colocar a palavra revelada e inspirada em minha boca. No nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado. Aquele que vive reina para todos sempre. Seja a tua paz, a tua consolação. O teu alívio sobre a vida de todos os trabalhadores. Sobre a vida de todos aqueles que me ouvem agora. E conceda a todos um bom dia. Um feliz dia. Um dia abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Tome em tuas mãos o terceiro dia dessa campanha. Quebrando amarras e maldição. E manifestando sobre as nossas vidas. A bênção e promessa da oração do Pai Nosso. A oração que nos ensinou o Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, a palavra revelada. Para esse dia de hoje. Aleluias. Está aqui em Abacuque capítulo 3. Versículo de número 17. Olha o que diz a revelação divina para esse dia de hoje. Porque ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira. E os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Meu amigo, minha amiga. Que fé é essa? Olha a fé desse profeta. É essa fé que Deus quer ver na minha vida. É essa fé que Deus quer ver na sua vida. Uma fé que te leva a se alegrar na presença de Deus. Mesmo que tudo esteja dando errado. A Abacuque aqui fala da vida de uma pessoa que está dando tudo errado. Ele fala da própria vida dele. Olha o que ele diz. Porque ainda que a figueira não floresça. E nem haja fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira. E os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, aqui eu vejo verdadeiramente. Um homem que confia em Deus de todo o coração. Mesmo que tudo esteja dando errado. Ele disse e declarou com essas palavras. Que ele está decidido em confiar em Deus. E aconteça o que acontecer. Ele está decidido em se alegrar. E exultar na presença do Senhor nosso Deus. Do Deus da nossa salvação. Eu quero dizer para você que se alegrar na presença de Deus. Quando a conta bancária está cheia. É muito fácil. Se alegrar na presença de Deus. Quando o casamento está bem. É muito fácil. Se alegrar na presença de Deus. Quando temos filhos abençoados. Que nos honra. É muito fácil. Se alegrar na presença de Deus. Quando estamos esbanjando saúde. É muito fácil. Eu quero ver se alegrar na presença de Deus. Quando tudo está dando errado. É nessa hora que a gente conhece um homem de fé. É nessa hora que a gente conhece uma mulher de fé. Você lembra de Jó? Mesmo perdendo tudo. Até mesmo os seus filhos. E a sua saúde. Ele continuou se alegrando na presença de Deus. Ele continuou adorando a Deus na beleza da sua santidade. E você mesmo viu qual foi o final que Deus deu a Jó. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. E restituiu a Jó em dobro. Tudo quanto antes ele possuía. Tudo isso aconteceu. Porque mesmo ele perdendo tudo. Ele continuou confiando em Deus. Minha amiga. Meu amigo. Eu não sei o que você vive. O que você enfrenta. Mas continua confiando em Deus. Vai acontecer na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Você vai viver as promessas de Deus no seu casamento. Você vai viver as promessas de Deus na sua vida financeira e profissional. Você vai viver as promessas de Deus no seu ministério. Na sua vida espiritual. Na sua família. Porque Deus escolheu você para abençoar a sua vida. E fazer de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você crê nisso? Vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Exatamente aquilo que você espera para a tua vida. Deus vai honrar a sua fé. No nome do Senhor Jesus. Eu quero entregar para você essa mensagem. Caminha na fé de Abacuque. Esteja determinado. Ainda que tudo esteja dando errado. Declare. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Quando você faz assim. Você não mostra fraqueza para o diabo. Quando você faz assim. Você não mostra fraqueza para o seu inimigo. Agora. Se você mostrar fraqueza para o seu inimigo. Aí sim ele vai apertar mais e mais. Acorda para o seu lado. Aí sim mais e mais ele vai se levantar. Porque ele vai dizer. Olha. Ele está mostrando fraqueza. Ela está mostrando fraqueza. Então eu estou perto de vencer essa batalha. E derrotar a vida desse homem e dessa mulher. Então. Não mostre fraqueza para o seu inimigo. Vai na fé de Abacuque. Vai na fé de Abacuque. Diga e declare. Mesmo que tudo esteja dando errado. Todavia. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Para você que sentiu Deus falando. Escreva aqui nos comentários. Esta palavra é minha. Meus irmãos. Antes de. Consagrar. O copo com água. Eu quero. Pedir uma oferta de amor. Em favor da construção do templo sede. No final desse vídeo. Dessa campanha. Do terceiro dia. Desse propósito de fé. Eu vou mostrar para você. A construção do templo sede. Como está andando. Amém? E também. Quero mostrar algumas imagens da clínica. Se você tiver paciência. Acompanha. Depois que terminar essa oração. O terceiro dia do propósito. Vai entrar o vídeo da construção do templo sede. E também da clínica de recuperação. Se você sentir no seu coração. Envia a sua oferta de amor. Vai estar aparecendo aqui o número do Pix. Envia aquilo que você sentir no seu coração. Amém? Nós estamos em uma campanha de sete dias. Se você tem condições. Envia uma oferta de sete reais. Que representa sete dias. E assim vai. Conforme as suas condições e capacidade. Faça um voto em cima disso. E envia. Você vai estar socorrendo a construção do templo sede. Vai dar condições para aquela obra avançar mais. E também vai me ajudar na clínica de recuperação. Que é um trabalho missionário. Hoje eu estou lá com 13 homens. Nenhum paga mensalidade. São todas vagas gratuitas. Às vezes a gente pede uma mensalidade de 600 reais. Aí a família não tem. Pedimos de 300. A família não tem. Aí a gente fica com dó. Se compadece. E acaba trazendo os internos. E eu tenho aluguel para pagar. Tenho a última parcela do motor da perua para pagar ainda. Temos a prestação da perua para pagar. Energia. É muita coisa gente. Então quero contar com o apoio. De quem realmente tem amor no coração. Para ajudar o próximo. Para investir na vida de quem. Nunca vai poder. Nos restituir. Ou recompensar aquilo que a gente faz por eles. A Bíblia fala que quem dá o pobre empresta para Deus. E você sabe que Deus não fica devedor de ninguém. Amém? Vai aparecer aqui o número do Pix. Está aparecendo aí para vocês. É essa conta que vocês podem mandar com segurança. Que vai chegar nas nossas mãos. E a gente vai distribuir na construção. E naquilo que precisar dentro da clínica de recuperação. Amém? Eu conto muito com o apoio de cada seguidor desse canal. Amém? Todos podem participar. Desde R$ 7,70. E assim vai. Amém? No nome do Senhor Jesus. Manda aqui o que você sentir no seu coração. Está certo? Vamos consagrar o copo com água. Meu Pai, eu consagro o copo com água. A peça de roupa. Consagro para curas divinas. E libertações completas no corpo, na alma e no espírito. Meu Deus. No terceiro dia dessa campanha. Na oração do Pai Nosso. Eu apresento a Tia a fotografia de todos. Visite a pessoa da fotografia, meu Deus. Aonde quer que ela esteja. E age na vida dessa pessoa. Tocando desde o alto da cabeça a planta dos pés. Libertando, curando. Livrando de todo o mal. Do laço do passarinheiro. Das amarras. Das maldições e das maldições hereditárias. Seja a Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem nesse momento. Tome em Tuas mãos as causas que está na justiça. As demanda. E julga a causa dos seus eleitos que clamam a Ti de dia e de noite. Tome em Tuas mãos as petições de todos. Pedido de oração de todos. E nos favoreça desde o alto céus. E esteja na Tua memória o dismo e a oferta dos seus filhos. Em favor da construção do templo sede. Em favor da clínica de recuperação. Nós pedimos, Te louvamos e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Apresentamos a Ti o terceiro dia desse propósito. Essa oração do dia de hoje. Como um bom cheiro para a Tua narina. Como melodia para os Teus ouvidos. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos. A cada seguidor do canal que orou comigo até aqui. Que Deus venha Te abençoar. Que Deus venha Te favorecer desde o alto céus. Concedendo a você a benção. O recurso da graça. No nome do Senhor Jesus. Paz e graça a você. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Meus irmãos. Está ventando bastante aqui. Mas essa é a construção. Do templo maior. E para conseguir conquistar o quê? A Tua dignidade morta. Porque o inimigo quer lançar o homem lá no fundo do poço. Quer humilhar o homem. Quer jogar o homem lá no achado do pecado. E fazer o homem um cavalo do diabo. Mas Deus não. Deus sempre dá oportunidade. O homem se levantar. Quantas vezes que for necessária. Então abraça essa oportunidade. Que Deus está te dando para você nesta noite. Aleluia. Abraça essa oportunidade. Glória. Aleluia. Porque este Deus é um Deus que é de oportunidade. É Deus. É verdade. Aleluia. E muitas várias vezes. A gente troca. Como foi dito aqui esses dias atrás. Troca o processo pela proposta. Porque antes a proposta ela veio. A proposta ela veio. Só que se a gente trocar. O processo pela proposta. A proposta não der certo. Moisés vai ter que voltar lá atrás. Na fila de novo.